Olá pessoal, meu nome é Christian Sequin, estudante de design de produto. Minhas áreas de interesse, inovação, marketing, neurociência, neurolinguística, entre outros assuntos. Eu estou participando do desafio Jovem Talento, proposto por Bruno Perim, um dos grandes especialistas na combinação de startup, inovação e marketing do país. A ideia desse desafio é mostrar a importância de levar o conhecimento para a prática. Eu gostaria de iniciar esse vídeo falando de três lições que o Bruno Perim fala. Errar o quanto antes. Fala também de ter sonhos grandes e que não há uma fórmula mágica para o sucesso. Hoje eu vou falar de como desenvolver uma personalidade marcante, como ser original e levar essa originalidade para a tua vida. Como aplicar o conhecimento no dia a dia. Eu vejo a vida como uma experimentação. A vida é tua oficina de experimentos. Conhecer coisas novas, se arriscar, experimentar, não é experimentar, é algo novo. Sair disso, a dificuldade, é ousadia de tu sair e buscar realmente algo novo. Então quando tu busca algo novo, tu vai ter o erro. É importante errar. Então o que acontece, quando chega aqui o teu leque de opções aumenta. Tu começa a ter uma vida maior. Como é que tu quer ser original, se grande, voar alto, se o teu leque é pequeno, as tuas asas são pequenas. Ampliar tua visão, tuas opções, teu leque, o teu conhecimento em si. Essa questão do errar e o que trata a nós é interessantíssima. Quando tu aumenta teu leque de opções e tu erra, e tu tem os odias e tu volta, tu vai ampliando mais, tu começa a conhecer os teus pontos fracos e conhecer o que tu gosta. Quando o leque é pequeno, tu não sabe o que tu gosta, o que tu não gosta. Tu começa a saber, se conhecer, tu entra num processo interessantíssimo que é de autoconsciência. Tu sabe o que tu gosta e o que tu não gosta. Então, de novo, experimento, erro e análise, né, que leva a autoconsciência. Mas como fazer resultados realmente na tua vida? Bom, aqui tem um abismo que segura a maioria dos empreendedores, do pessoal que quer investir. Daniel Goleman fala do empobrecimento do foco. Daniel Goleman fala da dura vida do empreendedor. A mídia mostra jovens enriquecendo, vendendo ações, vendendo aplicativos, Facebook, Google e outras empresas, né. O monte se motiva. Tu quer realmente vender também, tu monta uma empresa, tu monta um aplicativo, enfim, tu monta teu projeto, teu sonho. Mas tu vê a dificuldade que é chegar no sucesso. É difícil, é difícil, é complicado. O que que te leva? A autoconsciência faz com que tu tenha uma determinação de alcançar. Então, tem que pular esse abismo. Como? Com autocontrole. Essa questão do autocontrole é porque o caminho do sucesso, como quando fala, pode não ser tão animador, porque é difícil. Se conhecendo, experimentando, já experimentou bastante, tu errou bastante, né. Tu se conhece, sabe que tu gosta e tu sabe o que tu quer. Tu bota um foco. O autocontrole faz com que tu não se desvie da tua meta. Que tu alcance esses resultados. Então, como esse conteúdo vai, esse conhecimento vai levar na tua originalidade? Mais uma vez, experimentando. Quando tu vai experimentar com emoção e intensidade, que dessa forma tu cria conexões neurais firmes. Conexões são hábitos. Os hábitos te levam a um modo de vida mais firme, confiante. Com essa originalidade, tu transforma a tua vida numa arte. Ou seja, tu imprime a tua personalidade, que tu já conhece. Tu se conhece. Mais um detalhe, conhecimento não se espalha sozinho. Tchau. 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 Tchau.